Razões deste canal Na internet, talvez não haja um grupo hoje tão intensamente criticado como as testemunhas de Jeová. Centenas de sites, criados por opositores ou apóstatas, surgiram visando denegrir as testemunhas e se opor ativamente às suas crenças. Alguns desses sites são simplesmente ridículos, enquanto outros promovem o ódio definitivo a elas. Existem ainda alguns sites que tentam parecer imparciais nas suas opiniões, apesar de ainda apresentar informações falsas ou distorcidas. Infelizmente, na tentativa de enlaçar os incautos, muitos opositores divulgam mentiras ou mesmo crassas deturpações, comumente no afã de os arrebatar e espalhar, ou seja, as deixar confusas, ou o que é pior, sem fé e perspectivas na vida. João capítulo 10, versículos 10, 12 e 13 Naturalmente, isto não é nenhuma surpresa, já que Jesus Cristo predisse que seus verdadeiros seguidores seriam objetos de ódio por todo o mundo. Mateus capítulo 10, versículos 22 Marcos capítulo 13, versículo 13 Lucas capítulo 21, versículo 17 As palavras em Atos capítulo 28, versículos 22, sobre os seguidores de Jesus, certamente são tão verdadeiras hoje como eram naquela época. Porque, quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Versão Almeida Em face do antagonismo, muitas pessoas de coração honesto estão sendo enganados pelo sensacionalismo causado e, em muitos casos, as reivindicações feitas pelos críticos desonestos. Nosso principal objetivo é desbancar informações falsas, apresentadas por aqueles com a intenção de prejudicar a reputação das testemunhas de Jeová e aquilo em quem acreditam. Ao fazer isso, esperamos fornecer uma imagem mais precisa das testemunhas de Jeová para a comunidade da internet. Claro, sempre haverá alguns indivíduos para os quais nenhuma quantidade de provas é suficiente. No entanto, estes não compreendem o nosso público-alvo. O fato é que cada pessoa acabará por acreditar no que quer acreditar. Nosso esforço é para não publicar as ideias de nossa própria originalidade ou nossa opinião, mas sim, todo o esforço tem sido feito para seguir o parecer publicado pela Associação Cristã. Mateus capítulo 24, versículo 45, Lucas capítulo 12, versículo 42 e a Bíblia. Portanto, onde as respostas são fornecidas, muitas vezes elas vão ser acompanhadas por uma ou mais referências das publicações da Associação Torre de Vigia, ou até mesmo, em algumas vezes, utilizando as próprias publicações de outras religiões que corroboram ensinos bíblicos que são pregados e cridos pelas testemunhas. Procuraremos usar referências documentais paralelas, fontes históricas, que apoiem a argumentação dos artigos. Em conexão com isso, temos um cuidado especial para não correr à frente da organização. Nosso papel não é diferente do que qualquer uma das testemunhas de Jeová na proclamação da mensagem e em defender as boas novas. Filipenses capítulo 1, versículo 7, Lucas capítulo 1, versículos 14 e 15. Esperamos que este trabalho atinja seu escopo, que é levar os genuinamente sinceros à conclusão correta sobre os ensinos cristãos verdadeiros e elucidar e refutar o que se diz contra as testemunhas de Jeová, que, conforme cremos pela evidência bíblica, hoje constitui a única religião que, indubitavelmente, serve ao soberano Senhor Jeová, o Pai, por intermédio do único caminho, o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 4, versículo 23, capítulo 14, versículo 6, Atos capítulo 15, versículo 14. Se você desejar aprender mais sobre as crenças das testemunhas de Jeová, por favor, visite o site oficial das testemunhas de Jeová em www.jw.org. Se você está interessado em estudo bíblico gratuito em casa, ou gostaria de informações sobre as testemunhas de Jeová, por favor, contate o Salão do Reino Local, ou, alternativamente, escreva para as testemunhas de Jeová, clicando no link que deixaremos na descrição deste vídeo.